Seja bem-vindo, Rodrigo. Oi, muito boa noite, Chico. Tudo bem? Tudo bom, galera? Tudo jóia? Rodrigo é da EGE Caixas. Eu intimei o Rodrigão pra vir pra cá, pra bater um papo comigo. Rodrigão, seja bem-vindo. Muito obrigado. Hoje você vai contar um pouco da história da EGE Caixas, que é uma história bem interessante, não é aquela coisa de não, eu queria ganhar dinheiro, decidi fazer isso pra ganhar dinheiro. Não foi isso. Não, não foi. Foi o lance de você sendo Big Trezeiro, não cai parado. Ah, cai sim. Ah, é? Cai sim. Como dizia meu avô, duas rodas e feito pra cair, né? Tem gente que fica nervosa quando ouve isso, viu? Tem uns nervosinhos que ficam doidos. Mas eu acho que a história é muito peculiar. A galera, ô pessoal, seus mal acabados, seus mal educados aí do chat, dá uma boa noite aí pro Rodrigo, seus lindos mal acabados. Aqui, eu sou assim com os meus inscritos. Sabe como eu sou carinhoso, Rodrigo? Trato meus inscritos muito amor. Ah, mas tem... Que bacana. Mas o pessoal é fiel ao seu canal, eu tenho certeza disso. É sim, cara. É a família. Família. A gente é a família mal acabada. Mas, Rodrigo, ó, você sabe que eu sou amigo do Lascado do Alfredo. E eu sou fã, amigo e fã do Lascado. Achei uma coisa muito legal o que você tá fazendo com o Alfredo. E também, não só o que você tá fazendo, mas a... Eu não vou dizer... Eu vou falar coragem, porque pode soar também como algo tipo, você não confia no produto, mas não é isso não. Eu vou dizer coragem, porque o Alfredo é o melhor tester do Brasil. Sim, é um ponto fora da curva, né? O Alfredo, ele faz um negócio com uma moto que não é o propósito dela, né? E o que ele faz, né? O tanto que ele roda de terra com aquela... Hoje com o Adrinho, né? Com a vovozinha. É fantástico, né? Então, nada melhor do que o Alfredo pra testar mesmo o produto, pra pôr à prova mesmo, né? Os meus lascados aqui estão dizendo assim, boa noite, Rodrigo, e vai te lascar. Boa noite, Rodrigo, mal acabado. É assim, viu, Rodrigo? Aqui é assim, é amor. É o seguinte... Boa noite a todos, boa noite a todos no chat também. E assim, Rodrigo, o que eu acho legal é que você... Eu vou falar coragem, mas entendam vocês aí que é uma coragem... Não, não... Ele... Poxa, é porque eu entendo coragem, porque você... Como você falou, o Alfredo é um ponto fora da curva. Ele faz um teste com uma moto de baixa cilindrada, ele faz acampamento, que você faz também... Aliás, cara, parabéns pelo vídeo que você fez com o Alfredo, vocês subindo aquela... É uma montanha? O que foi que vocês subiram? Ali é a região aqui, fica a 30... A gente está localizando... A Egecacha está localizando em Praticaba, né? Interior de São Paulo. E aquela região ali é a região de São Pedro, né? Fica aproximadamente 36 a 40 quilômetros aqui. E tem uma pequena serra ali, que é a Serra de São Pedro. Então, na região de Itaqueri da Serra, tudo... É aquela região muito bacana pra... Tem bastante trilha, bastante trada de terra. Qualquer voltinha ali dá 60, 70, 90 km de terra. Então, é uma região muito bonita, muito legal mesmo, viu? Cara, eu fiquei impressionado com... E você é na pegada do Alfredo. Você acampa também, você vai pro mato, vai pra acampar. Cara, eu adorei. Sim, sim. E o melhor de tudo... Gosto bastante, contato com a natureza, né? Muito bacana isso aí. Eu gosto bastante mesmo. O melhor de tudo é que você tem a DR-800, filho. Véio! Essa é a paixão, já tô com ela há 12 anos, já, Chico. Com ela há 12 anos. Já rodei alguns quilômetros com ela, já. Rodrigão, eu já tive uma. Se arrependimento matasse, eu tava morto, queimado, obliterado. Tá, é... A DR é fantástica. Eu sou apaixonado por essa moto, viu? Eu tive uma original. Inclusive com os protetores de motor originais, vendidos na fábrica. Sim, sim. Aqueles que vem atrás e na frente, né? Que protege lá os piscas. Cara, a minha DR era impecável. Eu reformei ela toda. Que moto, cara. Não quebra manutenção fácil. Fala um pouquinho da DR aí. Rapidinho, fala um pouquinho dela. A DR, é que nem eu falei pra vocês, Chico. Eu tô com ela há 12 anos já, né? E hoje ela é considerada a maior monocilíndrica. Já em funcionamento ainda, né? Foi lançada. Acho que foi lançado motos maiores. Mas a DR, comercialmente, é a maior monocilíndrica que tem hoje. E é uma moto fantástica. É uma moto icônica, né? Ela participou de algumas provas do Paris-Dakar. Acho que nenhuma delas ela chegou em primeiro, né? Mas é uma moto fantástica, Chico. Eu tô com ela aqui. Não sei se você autoriza a mostrar ela aqui. Ah, mostra aí. Não, Rodrigo. Você manda, vai. Você manda tudo aí, vai. Vai ver? Mostra aí, Rodrigo. Deixa eu conseguir ver. Ó. Essa é a máquina aí, ó. Cara, velho. Eu tô com ela. Bolha alongada. Eu já tô com ela há algum tempinho já. Bolha alongada. É, a bolha original eu tive um pequeno incidente na Serra da Canastra e o que restou da bolha ficou por lá. Cara, velho. E ela não tá suja, não, tá? Não é? Essa aqui é poeira de terra mesmo. A gente foi dar uma brincadinha no final de semana. Não é poeira de ficar parada, não. Cara, que saudade dessa moto. E é uma moto muito bacana, viu, Chico? Não tenho pretensão de trocá-la tão cedo, não. É uma moto que me atende muito bem. Ela não é visada pra roubo, né? Aqui no interior é complicado. É complicado, sim. É bem tranquilo, né? Com relação a roubo, né? Mas pra capital, assim, os amigos que tem lá dizem que é bem tranquila, né? Não tem esse problema de roubo. O pessoal roda sossegado com ela lá em São Paulo, tudo na capital, né? Cara, que legal. E essa do lado aí? Que moto é essa do lado aí, essa cromada aí? Essa aqui é uma T120. Uma T120. É tua ou é pra fazer o trabalho? É, essa é de cliente. Essa é de cliente. Essa é de cliente. Essa aqui é do Frederico, lá da cidade de São Carlos. E ele deve estar online, ele deve estar te assistindo também, viu? Aí, Frederico. Ele trouxe pra gente fazer a instalação das caixas laterais e do boleto traseiro também nela. Pô, que legal, velho. É uma proposta bem bacana. Não sei se você conhecia essa moto. É uma moto bem bacana. Ela já tá travada aqui, a chave tá guardada, né? Mas é uma moto muito bacana, né? Ela é um estilo bem retrô, né? É um estilo bem retrô, motor 1.200 cilindrada. É um brinquedinho interessante também, viu, Chico? Interessante mesmo. A proposta que eu fiz com o Rodrigo hoje é exatamente ele tá com mãos livres, circulando pelas geacaixas e pra ele mostrar a estrutura que ele tem e o processo de produção. Claro que não vai dar pra mostrar soldagem, nada disso, mas a ideia era essa mesmo. Sim. E aí, deixa eu só ler um superchat aqui do Hélio Marcos. Beijo, Hélio! Hélio, que é de Minas Gerais. Hélio, presta atenção aqui nas geacaixas, viu, Hélio, que eu acho que vai te interessar. Hélio é de Belo Horizonte e é um big trailzinho também. Ele bota aqui... Legal. Boa noite, o Chico, a CB500X do meu irmão chegou. Amanhã vamos pra Bahia, 800 quilômetros de BH. Eita! Beijo e vá se lascar. Beijo, Hélio. Fala com teu irmão pra ficar atento aqui, a EGA Caixas, porque é muito interessante pra todo mundo que viaja. Chamonique Kawasaki mandou em 90. Beijo, Chamonique. Beijão. Deixa... Vamos logo chegar ao ponto, Rodrigão. Vamos lá. Vamos lá. Você, quando criou a EGA Caixas, na realidade, você... Quando eu falo que você não pensou na empresa pra ganhar grana, claro que empresa a gente pensa em ganhar dinheiro, mas na realidade você criou um produto pra o teu uso. Conta um pouco essa história. Tá, exatamente, Chico. Isso aí começou mais ou menos no final de 2010, que a gente teve uma... Pela Bolívia, Peru, Chile e Argentina, com a DR-800. E eu ia sozinho a princípio, né? E eu tava com aquelas bolsas de tecido e eu fiquei meio ressabiado. Falei, eu não sei onde eu vou parar pra dormir, onde eu vou parar pra me alimentar, ponto turístico que eu vou conhecer, né? Eu vou deixar essa bagagem na moto. E se me roubarem isso aí? No meio da viagem eu vou ter que comprar roupa, comprar camisa, meia, né? Negócio desagradável. Falei, eu vou partir pra caixas rígidas, né? E em 2011, aí passamos pra 2011, eu comecei a procurar essas caixas e não encontrava, não encontrava. E as caixas que eu encontrava comercialmente eram mais caras que a moto, né? Era super inviável pra mim. Ainda são. É, tem muitas opções ainda que tá um pouquinho salgado o valor, né? Se a gente falar da Triumph... Desculpa te interromper, mas se a gente falar da Triumph original, acho que 14 mil reais o kit de malas. Gente, a Triumph, não come bosta não, Triumph. Pelo amor de Deus, 14 mil reais é o preço de uma moto. Desculpa, Rodrigo. É o preço de uma DR hoje, 14 mil reais. Então, Chico, aí conversando, quando eu trabalhava numa cidade aqui próxima de Piracicaba, né? Eu sempre trabalhei na parte de desenvolvimento de projetos, de equipamento especial. Nessa época eu tava trabalhando numa indústria que fabricava equipamentos pra indústria alimentícia e farmacêutica, né, Chico? Aí conversando com um amigo meu que mexe com o balcão frigorífico na cidade de Limeira, ele falou, homem, o que você precisa? Daí eu passei as medidas da chapa, que eu já tinha feito um rascunho, né, um pequeno croqui, e ele apareceu com esses retalhos de chapa, de alumínio, né? E eu pedi pra um calheiro, esses calheiros residenciais mesmo, que fazem cales residenciais pra dobrar nas medidas que eu precisava. Eu arrebitei todas as caixas, comprei um portão velho no ferro velho, parafusei tudo na moto, fiz um suporte lá. As caixas eram parafusadas na moto, não saíam, né? E fui viajar, Chico. E eu até tenho essas caixas hoje aqui, tá guardado aqui, deixa eu ver se consigo virar a câmera nova. Fica como relíquia, né? É, ficou, é. Tem, 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 tem as caixas, são essas aqui, ó. Tá vendo? Elas são todas remitadas. Ó, acabamento legal, velho. Eu até deixei elas separadinhas, né? Essas caixas aqui são muito antigas, não tem de legal. Pô, mas tem que guardar, viu, Rodrigão? Tem que guardar, porque isso é relíquia, cara. Sim, e ela não tinha nada soldado, né, Chico? Era tudo rebitado, né? Eu rebitei toda ela por dentro, eu falei, nossa, essa caixa não vai aguentar a viagem, né, rapaz? Porque nessa viagem eu peguei mais de 1.100 km de terra, né? Eu falei, ela falou, essa caixa não vai aguentar. Aí o que que eu fiz? Comprei uma bolsa, uma bolsa grande, coloquei na bagagem. Falei, se essa caixa não se aguentar, eu pego e jogo. Fico fora durante a viagem, coloco minha bagagem na bolsa e termino, né, minha viagem com a mochila amarrada mesmo, aí não vai ter jeito. E no fim das contas, Chico, essa caixa foi, fez toda a viagem que eu precisava, que eu já tinha planejado. Aí eu rodei mais, acho que umas 4 vezes pra canastra com ela, rodei todo o sul com essa caixa e certa vez um amigo me perguntou, né, onde você comprou isso aí? Um amigo lá de Novo Hamburgo, onde você comprou? Ele falou, eu fiz. Ele falou, faz uma pra mim? Ele falou, eu não tenho ideia de valor, eu não tenho, porque eu ganhei o material, né. Não, faz uma pra mim, faz uma pra mim, e eu acabei fazendo. Fiz um orçamento, comprei as chapas desse mesmo amigo que mexia com o bocão frigorífico, ele me vendeu os retalhos dessa vez. E eu fiz a caixa pra ele. Nisso apareceu um outro, que também tinha uma DR800, de Porto Alegre, fiz pra ele também. Quando lançou a F800 em 2011, dois malucos, ela falou, você vence a caixa lá pro fulano de Novo Hamburgo? Eu falei, fiz. Falei, faz pra gente. Falei, cara, você me desculpa, mas eu só tenho a medida da minha moto, eu não tenho medida de outras motos. Falei, não, eu deixo a moto com você uma semana, você consegue fazer? Aí ele deixou a moto uma semana comigo, eu fiz a caixa pra esses dois, que acabaram virando super amigos de gente também, e foi a que começou. Aí eu fiz pra um, fiz pra outro, fui fazendo caixas, mas era um hobby, eu fazia de final de semana, num quartinho de 3x2, no fundo da minha casa. E isso foi tomando forma, tomando forma, cada vez mais, cada vez mais, e é o que eu vi uma, não foi uma oportunidade, né, eu falei assim, ah, eu vou começar a trabalhar com o que eu gosto, que é moto, né, vi nisso um potencial muito grande, né, e começou a agirar caixas, eu pedi demissão na empresa que eu tava, e comecei a fazer isso aí mais profissionalmente, aí eu mudei todo o projeto, as primeiras caixas nem se compara com o produto que é hoje, né, Chico? É um produto, hoje ele é totalmente soldado, a gente não usa rebite, a chapa de 2mm é uma liga especial, né, pra que você consiga soldar, então o produto evoluiu muito, né, as primeiras caixas não tem pintura na chapa direto, hoje a gente trabalha com pintura eletrostática, né, então o produto, desde quando começou, evoluiu muito, o negócio que começou com uma brincadeira, né, hoje tá interessante, vamos falar assim. O que eu acho diferencial do produto é que ele é leve, é extremamente leve, porque a gente vê, a gente que tá olhando aqui e vocês que tão assistindo aí, vocês olham o produto, vocês pensam, cara, porque ele passa uma robustez e parece que é pesado, não é, tá, tanto que o Alfredo, ele fez lá mais ou menos uma média de quanto ficou o consumo com e sem a caixa, ele viu uma diferença muito pequena, ele fez um vídeo falando, a diferença é muito pequena. Exatamente. Porque a caixa não ficou, porque ele tinha essa preocupação, eu tô acompanhando tudo, viu, lá do Alfredo, eu tô acompanhando tudo, e aí ele disse que ele ficou um pouco preocupado assim que ele saiu daí, ele, poxa, tô preocupado, enfim, aquele jeito dele falando, que eu adoro, que ele, o apelido dele aqui, ele é bruto, é bronco, ele é bronco porque é bruto ali, viu, ô meu Deus, ali é um bicho bruto. E ele, ele falou que tava preocupado com o peso que poderia influenciar no consumo. Sim. Depois, quando ele fez a média, ele fez, cara, não ficou tão diferente assim, então, quando a gente olha o produto, o produto é muito robusto, ele passa aquela sensação de que é pesado, mas não é, tá, e tem mais uma coisa, hoje eu assisti um review, não sei se, é de um cara chamar, eu vou, depois eu vou passar aqui o nome dele, ele fez um, e aí eu vou te colocar um pouco na Berlinda agora, ele falou, mas eu entendo, eu vou te colocar na Berlinda, mas eu vou tentar justificar, ele falou que comprou a EGA Caixas, ele fez uma viagem, se não me engano, pro Peru, não sei pra onde é que foi que ele foi, foi pra fora do país, colocou Neymar Lion dele, e ele disse que não teve problemas com a Caixa, muito pelo contrário, mas ele fez uma crítica que eu acho que ele não entendeu muito a proposta, ele não entendeu muito, mas ele falou super bem, ele achou a tampa muito leve, e ele disse, poxa, mas aqui é muito leve, pode amassar, só que é o seguinte, o produto tem que ser leve, eu queria que você falasse, se eu tô te colocando na Berlinda, pra você ter a oportunidade de falar, porque o teu produto é o único que você, é o único que tira a tampa, os outros não tiram, então fala um pouquinho disso, o porquê da leveza, o porquê que ele é maleável, e também pelo fato do seu produto ser o único que tira a tampa. É, tem outras marcas também, que a tampa é removível, né, se você for autorizar mais uma vez aqui, eu vou, óbvio que pelo horário que eu tô aqui na EGA eu não posso mostrar o processo produtivo todo nosso aqui, mas eu vou mostrar um pouquinho, vou virar a câmera novamente aqui, pra mostrar um pouquinho de como que chega e como são as caixas, né, isso aqui é um lote que chegou pra gente, tá, que chegou do corte laser, tá, a caixa chega nesse formato, já chega nessa condição, tá, ela, nesse caso aqui, ela tá sem solda ainda, tá desmontada, ela tem esse formato aqui, Chico, por quê? Pra evitar qualquer tipo de infiltração de água, poeira pra dentro da caixa, depois dela fechada e vedada, né, então todos esses cantinhos aqui, elas são soldadas. Eu vou pegar uma tampa agora aqui pra você dar uma olhada, a tampa também, ela chegou agora, né, do corte laser, então ela tá sem solda ainda aqui, mas todos os cantinhos já estão soldados, tá, deixa eu pegar uma tampa já soldada, já indo pra pintura aqui, ó, essa aqui, ela já foi toda soldada, já foi dado um pré-acabamento aqui, né, aí você pode ver que por dentro ela também é soldada, tá vendo, todos os cantos da caixa, aqui, essa aqui é a tampa dos top case, né, aqui já tá o top case, ele já tá indo pra pintura também, então ele tem solda todo por dentro, todos os cantos, é tudo soldado, entendeu? A caixa não é pesada, tá, depois disso, todos os acessórios, eu tenho aqui uma caixa na opção de alumínio, que ela tá já pronta, ela já tá montada, já tá finalizada, essa caixa aqui. Mostra os pontos de fixação, por favor, Rodrigão, tem os pontos de fixação pra você colocar coisas em cima, olha que legal. Sim, sim, são esses ganchos. Tudo isso aqui, Chico, e o pessoal do chat que tá acompanhando também, ela é tudo fabricado em inox, tá, a gente não utiliza nada de plástico, essa cantoneira, apesar dela tá em preto, ela é a mesma dessa cantoneira aqui, porém com pintura eletrostática, apenas pra dar um destaque, né, o fecho também, o fecho é todo fabricado em aço inoxidável, a gente não trabalha com plástico, nada, né, a caixa aqui, ela já tá finalizada, ela tem essa opção, ela já tem essa opção de parar com a tampa aqui, ou você retira a tampa, não sei se com a mão só eu vou conseguir retirar a tampa aqui, tá, mas você desencaixa... Tudo bem, não tem problema não, Rodrigo. Você desencaixa nesse sistema aqui e tira a tampa, porque se você tiver uma bagagem amarrada aqui em cima, você consegue tirar a tampa com tudo que tiver amarrado aqui em cima, né, Chico? O pessoal fala assim, ah, mas você não forra as caixas por dentro? As laterais, não. Eu vou explicar o porquê que a gente chegou nisso aí. Teve um cliente que ele derrubou gasolina dentro de um baú desse aqui, e ele tava revestido o baú dele, e não tem quem tira o cheiro da gasolina depois do revestimento. Então, as caixas laterais nós optamos por não revesti-las, porque numa viagem longa você vai colocar roupa suja, roupa molhada, roupa com mau cheiro, né? Concordo. E se esse mau cheiro passar pro revestimento, você não consegue tirar isso aí pra lavar. Ele é colado na caixa, né? Agora, os baús traseiros, top case, todos eles, deixa eu ver se isso aqui tá descravado, todos eles já são revestidos por dentro, com uma borracha DVA, por quê? Pra você guardar um capacete, não riscar o capacete, não riscar a viseira, né? Então, todo esse cuidado a gente tem. E para as caixas laterais, a gente tem a opção de bolsa interna. Então, se você colocou uma roupa suja, uma roupa molhada, com mau cheiro, na bolsa interna, você pega a bolsa interna e põe na máquina de lavar, outro dia tá pronto, né? Então, foi essa a conclusão que nós chegamos. E a questão da reclamação dele, que foi a única, tá, Rodrigo? Em relação à leveza, a leveza da tampa, eu queria que você justificasse isso, porque muitos podem entender, e o vídeo do cara é um vídeo super sensato, assim, ele gostou, ele disse que não teve problema nenhum, e ele falou uma coisa, inclusive, que ele pegou todo tipo de terreno e a caixa não se moveu, não teve problema nenhum. A única crítica foi a... ele achou a tampa muito... A leveza da tampa. É, muito... na realidade ele achou frágil, mas tem um propósito pra isso, explica pro pessoal. O jeito que é feito, a forma construtiva, tanto das tampas, deixa eu pegar uma tampa aqui, que ela veio pra... eu tenho algum material aqui que eu deixo meio pra demonstração pros clientes. Isso aqui é uma tampa de uma caixa, né, ela tá em perfeitas condições de uso, vamos dizer assim, é uma tampa nova, isso aqui é uma caixa, com a... ela também é a mesma caixa que é enviada pro cliente, essa aqui, não tem nada de segredo nela, né? Então, Chico, ela é bem resistente, tá? Tanto a caixa como a tampa, apesar de ser leve, eu já apoiei uma caminhonete em cima de uma caixa dessa, fazer uma troca de pneu, entendeu? E eu não duvido, eu não duvido. Já apoiei uma caminhonete. Não nessa condição. Na caminhonete eu apoiei com a caixa de pé, a caixa tava tampada, né, dessa forma aqui. Essa tampa não é dessa caixa. Essa tampa de uma caixa de 42 litros é a caixa de 36. E nós apoiamos uma... deixamos apoiada uma caminhonete aí pra... pra fazer a troca do pneu. A caixa, ela não é... ela é leve, por questão do material, se é leve. Exato. Mas ela tem uma resistência, o alumínio, se a caixa tá suja assim, meio propositalmente mesmo, porque a caixa que a gente deixa aqui, quando o cliente chega com a indagação de que a caixa é frágil, tá? Falando, não, pode subir em cima. Pode subir em cima e você vai conhecer o produto. E a questão da leveza da tampa é exatamente porque o produto é leve, tem que ser leve. O produto é leve. E principalmente agora pras motos menores, Chico, deixa eu voltar a câmera aqui novamente. Nós estamos desenvolvendo uma linha de produto que já tá em testes, justamente pra motos menores, né? Que nem a moto do Alfredo. A moto do Alfredo, ela tá com as caixas que nós fabricamos e comercializamos hoje. Após o vídeo do Alfredo ser divulgado, muitas pessoas nos procuraram querendo um produto mais barato, mais leve, pra motos menores, muitos pra scooter. Então nós estamos com uma linha de produtos em desenvolvimento, uma linha de produtos com umas caixas mais baratas, né? Vão ser umas caixas mais em conta e um produto mais leve do que esse que a gente tem hoje. Mas com a mesma resistência, com a mesma qualidade, com a mesma durabilidade. Qual seria a característica desse produto mais barato, pra motos menores? Que tipo de moto seria? Pra Teneré 250, até pra Himalaia 400. XRE, Crosser, XRE 190. Pra essa linha de treios menorzinhas também. Pra algumas scooters, a PCX, a N-Max, né? A gente tá desenvolvendo também. X-Max. Então são X-Max, a X-Max, a T-Max, então desenvolvendo produtos mais leve pra motos de baixas cilindradas, né? E com custo mais barato. Se eu pegar uma moto que vale 50% do valor da caixa, não faz sentido, né? Pô, legal. E vem cá, qual seria a litragem, né? Não é litragem que fala, né? O volume. O pessoal mais técnico fica louco quando eu falo litragem. É volume. É volume. A gente fala litragem que é a linguagem popular, mesmo que todo mundo entende, né, Chico? Hoje nós fabricamos em 5 opções de tamanho, Chico. Desde a... Eu que não vou ter todas as opções aqui. Mas a gente fabrica desde a de 28 litros, que é uma menorzinha, que seria aquela do Alfredo, né? Certo. E a maior que a gente fabrica é de 45 litros. Seria, dependendo a moto, as motos que tem o escapamento de um lado só. Deixa eu tentar posicionar pra que a luz não fique na frente. Aquelas motos que tem o escapamento só, a Tiger 800, a BMW, né? Que tem aquele escape alto. A gente faz a caixa com o recuo do escape, envolvendo o escapamento. Pra que a caixa fique o mais justo possível na moto. Pô, das BMW? Fica um negócio grande. Cara, que... Deixa eu mostrar aqui. Eu tô aqui no... Por sinal, parabéns pelo site. Que site, cara. Que site. Parabéns. Eu tenho... É um rapaz que... É... Que criou esse site. Não é a criação minha isso aí. Ele que criou o site. Ele que alimenta. Ele que faz atualizações, né? Então, nem tudo está no site ainda, né? Que é muita coisa pra colocar. Parabéns. Parabéns pelo site. E outra coisa que eu quero mostrar pro pessoal que tá assistindo aí agora. Tem preço. Preço. Não tem esse negócio de mande seu orçamento já, não. Tem preço. Deixa eu botar aqui agora. Então, se quiser sentar um pouco, Rodrigo, porque eu vou entrar no site. Senta um pouquinho aí, porque eu vou abrir aqui agora a tela pro pessoal ver o site. Então, agora a galera vai olhar o teu site. Eu vou falando aqui, e aí eu não sei se você vai ver na tela. Acho que você não vai ver. Mas... Não, eu não vou ver. É. Então, eu vou dizendo onde é que eu vou entrar. Diga aí um legal aí pra eu poder entrar. Tem Royal Infield, tem Triumph, tem KTM, Honda e BMW. Diga um exemplo aí que você quer que eu entre. Pra gente mostrar. Uma moto que tá nova, né? É bem nova, que tá no mercado. É a F850 Adventure. Essa... F850 Adventure. Vamos lá. Isso. O pessoal tá olhando aqui agora na tela. E o que eu acho genial do site é que dá preço, tá, gente? Já tem um querido aqui, o... Velschman. Velschman, relaxa aí. Calma, fi. Relaxa. Calma em seu coração. Ele diz que... Ele tá mandando toda hora aqui, dizendo que acabou de mandar um e-mail pra você. Vou ler aqui, Velschman. Ele diz aqui, acabei... Ele mandou... Ele tá aqui flodando. Acabei de mandar... É, tá ansioso. Acabei de mandar meu orçamento pra minha XRE 300 2019. Pergunta pra ele aí, Chico, por favor, qual o valor vai ficar? E aí? Ó, já botei você na berlinda, viu, Rodrigão? Então, esse produto novo, Chico, a gente tá desenvolvendo, esse produto mais em conta que eu comentei, por enquanto nós não temos um preço formado dele ainda, Chico. Ele está em estudo ainda. Eu tenho o preço hoje, que nós comercializamos, é esse preço que tá no site. No caso da XRE 300, seriam as duas caixas retas, não tem a necessidade de ser aquela envolvente ao escapamento. Eu tenho ela hoje no valor de desde 2.320 até 2.570. Esse é o valor que eu comercializo hoje. Porém, como eu disse, o menor valor que seriam as caixas de 28 litros, aquelas iguais ao Alfredo, seria 2.320, né? E as maiores, que é de 45 litros, seriam de... Eu tô falando das laterais, tá? A 2.570. Mas como eu disse, a gente tá com uma linha de produtos em desenvolvimento que vai baixar bastante esse custo, vai baixar bastante esse valor, sim. Mas tem uma vantagem aí, porque você entrega a parte das ferragens. Sim, nós fabricamos os suportes também. As motos que não possuem suporte, nós fabricamos. Esse valor já inclui o suporte ou não? Não, depende da moto, Chico. Depende da moto, é um valor de um suporte diferente, tá? Hoje fica na média de 280 a 320 reais o suporte de fixação das caixas. Entendi. Tá, então nesse valor de 2.320, que seriam as menores, e 2.570, que seriam as maiores, né? Não conta o suporte, né? Não, não conta o suporte. Não, daí dependendo da moto, fica entre mais 220 a mais... Desculpa. 280 a 320, mais ou menos. Tá, eu tô entrando aqui na caixa de alumínio pra F850 Adventure. 42, 36 litros. Aqui. Certo. Ó, ó o preço, gente. É assim, vamos lá. A gente tá falando de uma moto que custa mais de 50 mil reais. E aí, se você for em umas marcas, digamos, não vou dizer tradicional, porque de tradicional não tem nada, mas marcas aí que já estão aí no mercado e que cobram caro. Não vou falar tradicional. Mas o preço aqui é de 2.520 pra uma moto que custa mais de 50 mil reais e 10 vezes de 252 reais. Isso, esse valor é referente ao par de caixas, né? 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Porque a proposta, desde quando eu comecei, Chico, o que que foi? Quando eu procurei caixa pra minha moto, eu fui até uma cidade vizinha, aqui próximo, tem uma empresa lá que fabrica, e qual que foi a resposta que eu recebi? Eu não faço com a sua moto. Eu não tenho a medida dela. Eu falei, não, mas eu... A medida eu me viro, né? Eu só preciso das caixas, do suporte eu me viro depois, não tem problema nenhum. Não, mas eu só faço pra tal marca. Eu não faço pra Suzuki. Eu não faço pra sua moto. Eu falei, caramba, né? Aí eu falei, pô, isso aí não pode ter, né? Aí, qual foi a proposta minha? Atender qualquer moto, desde quando eu comecei, a proposta minha sempre foi essa. Atender a qualquer tipo de moto, qualquer tamanho, sem discriminação. Tem empresas que não fabricam pra motos pequenas. Só X cilindradas pra cima. A proposta minha sempre foi fazer pra atender todas as motos e todos os clientes. E fornecer um produto, Chico, com preço honesto. Eu não sei qual que é a margem de lucro dos meus concorrentes hoje. Sim. Eu sei qual que é o meu custo, né? Então, a proposta minha sempre foi essa. Fornecer um produto com uma qualidade muito boa, né? Nós não trabalhamos com representantes, com lojas que vendem o nosso produto. Por quê? Eu quero atender o consumidor final. A proposta sempre foi essa. Atender o consumidor final pra tirar os atravessadores. Conseguir fornecer um produto pro consumidor final. Produto com uma qualidade muito boa, com uma qualidade excelente. E um preço justo, né? Essa sempre foi a nossa proposta. Tá. O pessoal tá com muita dúvida aqui em relação a se é o valor. Deixa eu abrir aqui mais outro aqui, pessoal. Eu vou abrir o da CB500X. Tem gente perguntando. Porque é uma moto bem comum. CB500X, o top case, tem aqui. E 36 litros as laterais. Isso. Então, vamos lá. Seria 36 pra cada lado, né, teu Chico? 36 litros de cada lado. Cada lado, gente. Então, vamos lá. As características. A gente tá falando de malas laterais, tá bom, gente? 36 litros pra cada lado. São duas, tá? Tem gente que tá com dúvida se é a unidade ou se são as duas. Esse valor é referente ao par de caixas. Isso. Então, você tem 36 litros pra cada lado. Cada lado. Um lado tem 36, o outro lado tem 36. As dimensões. 400 por 350. Isso é em milímetros? Milímetros. É em milímetros. É em milímetros. Pode ser centímetros, eu estúpido. Eu estúpido aqui. Eu comi estupidez. 400 milímetros por 350 milímetros. Ou seja, 40 centímetros por 35 centímetros por 25 centímetros. Isso, 25 de largura. É. 40 centímetros de comprimento, 35 centímetros de altura e 25 centímetros de largura. E aí você pode escolher entre preto fosco ou alumínio escovado. Pintura eletrostática. Um ano de garantia. Dez vezes sem juros. Então, fica 2.750 em dez vezes sem juros de 275 reais. Ó. Eu tô vendo aqui as fotos. Não fica muito grandão, não? 36 litros pra uma CB500X, não? Não, é o tamanho... Fica um conjunto muito bacana. Forma uma harmonia bacana na moto. Não fica grande, não, Chico. Não fica grande. Eu também não recomendo colocar caixas maiores, tá? Na CB500. Porque você vai quebrar aquela harmonia da moto depois, né? 28 litros. Eu já estalei de 45 litros numa Himalaya, pra você ter ideia. Ah, eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui na da Himalaya. Quem quiser... Eu não sei se tem. Nessa da foto que tá no site, deve ser uma Himalaya preta. Ela deve estar com as caixas de 28 litros também. As caixas melhores. É, tem de 28. Não, tem de 36 também. Tem de 36 também. Tem, tem 36. Eu já cheguei a instalar de 45 na Himalaya uma vez. Eu vou fazer... Eu vou colocar uma caixa do lado da outra aqui no chão. Pra você conseguir... A gente conseguir comparar o tamanho, né? A de 45. Enquanto eu vou mostrando pro pessoal aqui. Vou mostrando pra eles. E aí, gente. Deixa eu voltar pra cá pra mostrar a Himalaya. Se vocês tiverem dúvida, gente. Vai mandando aí no chat que eu vou... Eu leio aqui pro Rodrigo. Eita, eu voltei pro mesmo lugar. Pera aí. Então, eu vou botar aqui em Himalaya. Vamos lá. É Gea Caixas. Tá aqui na descrição do vídeo, viu, gente? Se você quiser. Aí na descrição do vídeo. É Gea Caixas. É geacaixas.com.br. 42 litros o top case, mas... Caraca, bicho, você colocou um baú lateral de 42 litros. Cara, a bicha ficou muito, muito gorda. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Na Himalaya. Você tá vendo a Himalaya agora? É. Tô vendo, cara. Tá. Ó, olha só o valor. Caixas laterais. Isso é um kit, tá, gente? Kit. Vocês vão lá. Vocês vão olhar tudo. Caixas laterais de 42, 42 litros, ou seja, as laterais. Cada uma com 42, é o par. E o top case de 42 litros. E aí você tem um ano de garantia. Fica R$ 4.260, R$ 426,00 em 10 vezes sem juros. Mas aí, cara, a moto pra você é muito grande, cara. É muita coisa. E essas caixas, Chico, se você trocar de moto futuramente, né? Você só altera o suporte, né? Elas servem em qualquer... Elas servem, por exemplo, numa Teneré 660. Entendi. As duas caixas retas. Então você... Trocando de moto, você troca somente o suporte. As caixas você consegue utilizar em qualquer moto, né? Entendi. E tá, agora tem muita gente aqui que tá interessada. Deixa eu ver aqui as perguntas. É ferragem própria, o pessoal tá falando. Sim, é. Ferragem própria, né? Hoje nós desenvolvemos. É. Ferragem... O suporte dela é próprio, né? Nós desenvolvemos o suporte. O sistema de fixação, tudo. Ele não tem a necessidade de você abrir a caixa, Chico. Pra você colocar ou retirar do suporte. Então a trava é externa, né? Também com chave. Então a caixa pode tá fechada com a sua bagagem lá dentro. Você pode tá debaixo de chuva, coisa assim. Então não há necessidade de você abrir a caixa pra apertar nenhum tipo de parafuso, nada lá dentro. Ah, é? Todo o engate e fixação é externa. Isso. Eu vou querer mostrar pro pessoal aqui já já um vídeo que tem inclusive no teu canal. Eu vou mostrar... Pior que eu não sei nem só poder mostrar o vídeo. Mas você mostra aí, então. Se você puder mostrar como é que é o sistema de abertura. Mas rapidinho, tem uma pergunta aqui do Gilson. Aí é um projeto especial, viu? Gilson, não sei se ele faz. É bem específico. Pergunta pra CB45085. Igual que eu tenho antes. Dá pra fazer, sim. Dá pra fazer, sim, Chico. Dá pra fazer, sim. A gente trabalha com projetos especiais também. O Alfredo, inclusive, até comentou em um dos vídeos dele. Não sei se alguém, seguidor seu, também segue. O Matias Tartieri, que é o andarilho viajante. Claro, o Matias, ele vem pra cá um dia. Isso. O porto dele, o carrinho dele nessa etapa do Alasca, é uma caixa nossa. Eu sei. Eu falei pro pessoal, inclusive. Conta um pouquinho como é que foi o projeto de... Gente, o Matias, só pra contextualizar. O Matias é um doido, mais um doido, que tá viajando o mundo a pé. Então ele tem o carrinho de picolé que o Alfredo fala. Carrinho de picolé. É, brincadeira da parte. Gente, ele empurra o potrinho dele, que é uma caixa feita pela EGA Caixas, mas que tem rodas, que ele coloca tudo, a vida dele toda tá dentro dessa caixa. Conta pra gente como é que foi a proposta e como é que você conseguiu criar esse produto do zero, pra que ele tivesse a leveza, que ele pudesse empurrar a caixa, porque ele roda o mundo inteiro com aquilo ali, cara. Exatamente, Chico. Eu sigo o Matias há muito tempo já, eu nem me recordo há quanto tempo faz isso aí. Ele tava lá, acho que Grécia ou Bósnia, pra aquele lado lá, do outro lado do mundo lá, né, e eu seguindo ele, aí ele veio pro Brasil, né, por um descanso e ele ia começar uma outra etapa da viagem dele, que seria essa etapa do Alasca, né, de Prodobéia até o Ushuaia, a pé, e batendo papo com ele pelo Instagram, ou mesmo pelo YouTube, ele falou assim, nossa, meu sonho é ter uma caixa, né, de alumínio no meu potro e tal. Desculpa, era um carrinho de picolé, era, 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 era uma caixa, era uma caixa de pescado antes, né, era uma caixa plástica de pescado. Falaram aqui que era de fibra, era um carrinho de picolé de fibra, tão dizendo aqui, mas enfim. Era de plástica, era de PU, era uma caixa de pescado, e aí eu falei pra ele, ele falou ah, passa as medidas, né, que vamos estudar, ele falou, mas eu preciso que tenha no máximo 11 quilos, né, eu não posso ter muito peso, até porque eu vou mandar de avião, isso aí, tem todo aquele problema de excesso de bagagem e tal. E nós desenvolvemos uma caixa pra ele, a parte rodante não, né, a parte rodante ele já tinha, então nós desenvolvemos uma caixa, conforme as medidas que ele nos passou, pra encaixar no que ele, na parte rodante, né, no carrinho que ele já tinha. Então ele substituiu a parte de plástico pela, pela uma caixa de alumínio, né. E o legal, olha, é, seria um top case grandão, vamos falar assim, seria um bauleto grandão, mas feito exclusivamente pra ele, né. Bom, vamos ver aqui, tem algumas perguntas. Estão perguntando quantos quilos o total das três caixas. É, aí depende a dimensão da caixa, né, que eu falei, eu fabrico de 28 litros até a de 45, então cada caixa... Vamos falar de 28, a de 28, que é menor. A de 28, com o baú traseiro de 42 litros, o conjunto bem pequenininho, né, pra uma moto de baixa cilindrada. Vai ficar, o conjunto todo aí, em torno de uns 13 quilos, com suporte, com top case, com base, com tudo. Show de bola. Aí depende a moto, dependendo a moto, aí muda um pouco o suporte, então essa variação de peso pode mudar um pouquinho também, né. O Aridson, meu querido amigo Aridson, que tem uma V-Strom igual a minha, ele tá perguntando aqui, só que a dele é Mil. É a Mil, né, Aridson? Acho que ele pegou a Mil agora. Produzem pra V-Strom? Não vi no site. Sim, produzimos sim, produzimos sim. Nem tudo tá no site ainda, a Tiger 900 ainda não está no site, muita coisa ainda não tá no site, não conseguiu subir tudo o material ainda pro site, tá? Mas a gente fabrica pra V-Strom desde o ano de 2008, a gente já tem pra V-Strom 2008 até as atuais agora, as Mil XT, as DL Mil, a gente tem sim. Gente, eu vou colocar aqui no chat, tem muita oreia seca aí, ô seus oreia seca, perguntando qual é o endereço do site, ô bando de oreia seca, tá aí, ó, geacachas.com, é, ponto com, tá? É só ponto com, é, não tem o BR, não. É ponto com, viu, seus oreia seca? Se bem que o BR também entra, digita o BR também vai entrar. E é o seguinte, gente, manda o WhatsApp, tá bom? WhatsApp, o, o, eu vou, eu vou, eu vou sacanear você, Rodrigo, vou dizer, o Rodrigo tá em plantão hoje, pode mandar. É, eu tô, eu tô aqui na Geacachas, vi exclusivamente pra fazer a live, pra poder mostrar o produto, né? Pode mandar agora, faz o orçamento, e aí, ô Rodrigo, dá um desconto pros caras aí, vê se você dá um descontinho aí pros caras que vão mandar hoje, cara, faz aí. Você, tá, dá pra pensar no negócio assim, Chico, é... Não precisa responder agora não, que eu vou te botar muito na berlinda, na fogueira. Ah, mas dá sim, o que a gente pode fazer, Chico? Os 15 primeiros que entraram em contato, falando que viu no canal aí, fecharem a compra, eu me comprometo a oferecer o frete, além das condições de pagamento que a gente já oferece, oferecer o frete grátis pra qualquer lugar no Brasil. Cara, tu é doido. É doido isso, eu não combinei não. Gente, juro, eu não combinei não. Não, não foi nada combinado não. Os primeiros 15 aí, pode, pode... Falar, ó, assisti o... Cara, que louco. Eu assisti o canal do Teu Chico na quinta-feira lá, e o Rodrigo falou que vai me dar o frete grátis. Que doido, velho. Você é doido, cara. A gente tem uma parceria boa com algumas transportadoras, a gente evita trabalhar com correio, e a gente já sabe o porquê, né? E... Então a gente tem um convênio com várias transportadoras, né? Então toda a caixa é enviada por transportadora, né? Pra qualquer lugar do Brasil eu me comprometo a oferecer o frete grátis. Pô, que legal. Gente, não teve... Ó, você fala aí, a gente finge, eu vou fazer uma cara de surpresa. Gente, não é doido. Juro, é doido. Não foi nada combinado, não foi nada combinado. Os 15 primeiros que comprarem, leva frete grátis, o que mais? Ah, e fora as condições de pagamento que a gente já oferece, né? 10 vezes sem juros. E se morar... 10 vezes sem juros, à vista, consigo oferecer 10% de desconto no pagamento à vista. E se morar perto aqui da região e quiser vir buscar a caixa, a gente estuda um desconto bacana aí, né? Em vez de eu te oferecer o frete, eu ofereço um descontinho bacana aí. É, ó, já estão reclamando aqui, ó. Vou botar as reclamações, viu? Tarsísio Tato. Caraca, Rodrigo, demora a responder por trabalhar pra caraca. Agora, depois desse jabá, ferrou. Não, o Tarsísio é seguidor seu, né? Ele chegou através da gente, chegou a encher a caixa através de uma divulgação sua. E as suas caixas estão aqui, nesse monte de caixa que eu mostrei aqui, Tarsísio. Ela já está aqui, tá? Vou mostrar novamente aqui. Recentemente, recentemente que eu falo, Chico, hoje está fazendo 12 dias. Nós mudamos a empresa de endereço, tá? Nós mudamos de endereço e, cara, no meio de uma pandemia... Ai, Tarsísio, sua caixa está no meio aqui, ó. Tá? Logo, ela vai ficar pronta. E... Nós mudamos a empresa de endereço, viemos para um espaço maior, mais estruturado. A gente está estruturando também a parte de comunicação com o cliente, que era muito deficitária, tá? Eu conheço isso, era bem complicado. Porque era eu que respondia e-mail, era eu que atendia telefone. Eu fazia um pouquinho de tudo, né? Só a parte de compras que não. Aí já é a minha esposa que fazia, a dona Ana que fazia isso aí. Ó, já... Vai falando, vai falando. Começou a tarefar muito, começou a me sobrecarregar muito. Então, a gente veio para um lugar maior, está se estruturando a parte de comunicação, tudo, né? Estou treinando, uma pessoa somente para atender cliente. É... Mas estamos aqui, firme e forte. Ó, já coloquei aqui na descrição. E eu quero agradecer ao meu inscrito, que já escreveu aqui para mim. Ele já está me ajudando. Meus inscritos são todos lascados, velho. O João Clawite. Beijo, João. De Itaquera. Pessoal de Itaquera aí, beijão. Vai, Corinthians. E ele já me ajudou aqui, botou os 15 primeiros compradores, frete grátis e condições especiais no pagamento. Aí eu coloquei, somente em setembro de 2020. Porque vai que tem maluco que vê esse vídeo em 2021 e já está pedindo para você. É só setembro, tá, gente? Ó, você está sendo doido, viu, Rodrigão? Você está sendo doido. Não, não estou, não. Não estou, não. Cara, que legal, velho. Ó, vai falando aí. Pode falar. Agora eu me perdi o que eu ia falar. Cara, que doido, velho. Você é doido. 15, gente. Ó, vamos lá. Deixa eu organizar as ideias aqui, porque não estava nada planejado isso. Eu não estava planejando isso, juro. Deixa eu ver. Ó, gente, presta atenção. Será que você consegue já, nesses 15 primeiros, encaixar já a galera de moto de baixa cilindrada? XRE. Essa galera de Teneré, Landa. Será que você consegue já encaixar? É, eu acho que eu acredito. Eu acredito que eu consigo, assim, Chico. Eu comecei o desenvolvimento do projeto das caixas, né? Elas já estão em execução. Agora vamos passar ela por teste, tá? Eu faço um teste destrutivo na caixa. Eu coloco mesmo para destruir mesmo, para ver o que vai aguentar. Ah, se eu vou ter algum problema, se eu vou ter problema com fechadura, problema com barulho, problema com solda. Então, após esse teste aí, aí sim eu vou conseguir já ter uma formatação de preço e começar a divulgar esse produto. Eu não tenho a dúvida que eu vou te avisar, assim, para você dar uma cutucada aí nos seus seguidores aí. Mas eu acredito que eu consiga, assim, Chico. Mais uns 20 dias eu tenho esse produto já desenvolvido e testado. Não, beleza. Então, assim, é o seguinte, deixa eu botar aqui a mensagem do Tarsísio. Meu amigo Tarsísio, beijo. Ele botou aqui, ó, ele agradeceu, disse que está ansioso para ver as caixas. E ele fecha aqui o seguinte, sem problema, Rodrigo. Quero ver, quero que você faça um bom serviço para todos. Sei que você é irmão de estrada e quer o melhor para todos. Ele colocou aqui. Muito obrigado, Tarsísio. Com certeza vai ficar muito bem feitinho, assim. É tudo muito feito com carinho aqui. E é o seguinte, Rodrigão, tem mais uma pergunta aqui, um comentário do V2 Brutal. Beijão, V2. Mandou o cincão aqui para mim. Comprei essa semana o par de bauletos de 36 litros para a minha Vestromil XT com o Rodrigo. E vou ganhar frete grátis e dá risada. Não, não vai ganhar não, seu lascado. Vá se lascar, tio Chico. Não, não vai ganhar não, filho. Já foi. Podemos estudar, podemos estudar. Depois me manda uma mensagem. Qual é o nome dele, Chico? É o... Bota... É o... Ô, sei lá, as caras. Bota o seu nome aí, V2 Brutal. Manda mais cinco aí que eu falo o teu nome. Vai. Então, fala para ele me chamar. Ele falou que ele já fechou e viu. A gente estuda um negócio bacana também. Não há problema, não. Presta atenção. O meu sócio, Barbosa, que vai viajar comigo, ele já está aqui perguntando. Quanto fica o kit para a Teneré 250? Você não tem valor. Não tem nem ideia, Rodrigão. Nada. Nem assim, tipo... Hum... X. Em volta de tanto. Não tenho, Chico. Não tenho. Porque o que encarece bastante as caixas nem é o alumínio em si, né? E sim os acessórios em inox dela. O fecho, o gancho sobre a tampa, as cartoneiras, que é tudo fabricado em inox. O inox é um material caro de se comprar, caro de se trabalhar com ele, né? Então, a gente está tentando achar uma solução para reduzir o valor desses fechos, desses acessórios, sem perder a qualidade, obviamente. Eu acredito que eu vou conseguir reduzir em torno de uns 30%, 40% o valor das caixas aí. Não é certeza absoluta ainda, mas eu acredito que eu vou conseguir sim. Eu vou dar... Cara, eu estou vendo pipocando aqui mensagem da galera querendo saber de moto de baixa, cara, para você ver que é um mercado que você tem que abraçar. Sim, é um mercado grande, é um mercado grande, a gente sentiu essa necessidade que a galera tem, que a galera quer rodar com o que tem, né? O cara não quer investir 50 mil para fazer uma viagem, investir 50 mil numa moto. E o cara quer viajar com o que ele tem na garagem, a melhor moto é a moto que você tem, né? Exato. O João Clawich, ele pergunta, meu querido João Clawich, Rodrigo, você tem como fazer um top case para uma XTZ 125 ou POP 110? Quanto ficaria? Ele também não tem esse valor, tá? Mas você tem condição de fazer um projeto desse? Tem, tem condição de fazer sim. A gente tem o valor hoje, né? Que o top case hoje de 42 litros, ele sai a 1.460 já com a base de fixação, né? E eu acredito que esse valor também, para esse projeto novo, ele vai diminuir também, né, Chico? Então, eu vou conseguir um negócio, uma condição melhor, tudo. Mas me diga, o que que difere esse projeto novo do que você já tem, que vai baixar tanto o preço? O sistema de fixação dele, a gente vai continuar mantendo o sistema de fixação externo, né? Porém, vai ser um fecho com um único miolo de chave que vai travar a tampa e a caixa no suporte ao mesmo tempo. Sendo que você pode abrir a caixa e a caixa não vai sair do suporte. São dois sistemas de trava, porém um miolo de chave. Então, tudo nessas coisinhas, assim, você vai conseguindo ganhar, né, uns centavinhos aí que você consegue diminuir o custo da caixa. Então, tem bastante coisa que a gente tá mexendo. Ó, o lascado que comprou o jogo lá da Vestron, Mil, é o Douglas Oliveira. Sim, tá jóia. Manda logo, aproveita aí. Pode deixar, tá montado aqui. O Douglas Oliveira é um lascado, esse é dos meus, já pede logo o frete grátis. E ele ainda me mandou mais de dezão aí pra eu encher o tanque da minha imabomba. Beijo, valeu, eu tô com a Imaré agora, a imabomba que eu comprei, vou buscar em São Paulo agora, dia 12. Sim, eu acompanhei a live lá da retirada dela lá em Campinas, acompanhei. Eu tô, agora sou um feliz desarmador de bomba, proprietário dessa lascada. Tô feliz, tô feliz mesmo. E, deixa eu ver aqui, ó, é, tá, tem umas perguntas aqui, não, Wellington, CB500X não é baixa cilindrada, aí já vai pra média alta. Mas dá pra colocar também, viu, Chico, esse, esse, esse produto novo que a gente tá desenvolvendo, dá pra colocar em qualquer, dá, em qualquer moto, se quiser colocar numa BMW também dá. Ah, entendi, cara. O propósito é esse mesmo, tem duas linhas de produto, tem um produto mais, mais top, né, e um produto, uma linha mais básica, um produto mais, é, mais em conta, que vai servir em qualquer moto, tanto um como o outro serve em qualquer moto. É, olha só, gente, tem gente aqui dizendo que mandou mensagem e não foi respondido, deixa eu, deixa eu falar uma coisa, eu, deixa eu defender o Rodrigo, nesses últimos tempos, inclusive quem assistiu o vídeo do, do Alfredo, viu que o Rodrigo estava atolado, e eu vou defender o Rodrigo, não vou nem deixar se falar, eu vou defendê-lo. Porque eu acompanhei, quem acompanhou o vídeo do Rodolfo, quando ele foi buscar as caixas dele, viu que o Rodrigo estava sem funcionário suficiente pra poder atendê-lo, atender a demanda por causa da pandemia. então, teve que parar, eu, eu tiro, eu não comecei com o Rodrigo isso não, eu tô falando pelo que eu vi no vídeo do Alfredo, então é óbvio que isso gera um impacto em quem entrou em contato e não teve a resposta. Como é que tá hoje, Rodrigo, a sua, a sua produção? Como é que você vai atender essa cambada de lascado que vai agora entrar em contato com você de com força, porque os caras vão chegar de avalanche, como é que você vai conseguir atender esses caras? É, Chico, que nem eu tinha comentado anteriormente, a gente tava bem deficitário nessa parte de comunicação com o cliente, né, de atendimento, chegava o WhatsApp e a gente conseguia responder com dois, três dias, né, e isso é inadmissível, não dá pra aceitar isso, é e-mail de uma semana depois pra responder. e eu, a gente tá com uma pessoa agora somente pra atendimento ao cliente, dedicado somente com isso aí, é, estamos nos estruturando, é, pra ter maior agilidade, fabricação mais rápida e nessa época de pandemia é tudo muito complicado, né, Chico, porque um dos principais fornecedores nossos, que trabalhava em três turnos, hoje ele tá trabalhando oito horas por dia com dois turnos de quatro, então ele tava entregando algum material que a gente precisava, por mais de um mês de atraso, então isso gera um impacto em toda a linha produtiva, né. Eu preciso até falar isso e deixar essa, isso pra você falar, pras pessoas entenderem um pouco também a situação do empresário, né. Sim, gera impacto grande em toda a linha, essa parte de pandemia, agora o Correio, é, não sei se voltou, o Tava em greve, não sei como que tá essa situação. Tá em greve. Eu tenho, é, ainda tá, né, eu tenho coisas no Correio pra retirar, que o Correio fica a cinco quadras aqui, desde o dia dezoito, eu não consigo nem retirar, né, então, tudo isso gera impacto na produção. É, nós mudamos recentemente, faz doze dias que nós mudamos de endereço. A gente tava sem comunicação porque a companhia telefônica não conseguiu trazer os telefones do outro endereço pra cá, a internet não conseguiu trazer, eu precisei instalar tudo linha nova, tudo, é, o site recentemente foi, passou do número 34345503, né, você pode ver lá que hoje no site é um outro número, né, que o DDD19 é o 34328863. Então, tudo isso foi mudado, assim, a toque de caixa, muito rápido, nós passamos quase uma semana somente com uma linha de celular pra atender todas as redes sociais, e-mail, WhatsApp, Instagram, tudo, apenas um telefone. Então, isso gerou um impacto, assim, muito negativo, né, eu falei, não, eu preciso agilizar isso aí, eu preciso ter uma velocidade maior no contato com o cliente, eu não posso deixar o pessoal esperando. E isso foi a primeira coisa que eu investi aqui, foi nesse segmento aí, foi pra ter esse departamento de atendimento ao cliente mais ágil, isso aí foi, pode ter certeza que hoje a pessoa mandar mensagem vai ser respondido prontamente. Ó, tem um comentário aqui do Douglas Oliveira, ele dizendo, o Rodrigo, é sim, o Rodrigo e a patroa dele, né, sua esposa, que estão atendendo, demora um pouco, mas eles atendem e são super atenciosos. E é isso, gente, agora a tendência é voltar ao normal, tá, então podem mandar o WhatsApp pro Rodrigo, que ele demora um pouquinho, como eu também demoro, se alguém tentar falar comigo no WhatsApp, eu demoro também, gente, porque não é assim, eu tô fazendo um monte de coisa aqui na milhão, mas eu respondo. Então, ó, vamos combinar o seguinte, aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp, tá, da EGA Caixas e tem o e-mail também, eu já deixei todos os dados. Faz as duas coisas, manda o e-mail com a solicitação, qual projeto que você quer, independente, tá, gente, você tem qualquer motocicleta, você tem uma pop, ô, cadê o Rosimar, Rosimar que tem uma pop 110i linda, Rosimar, entre em contato aí pra você fazer o projeto da sua moto, Rosimar tem uma pop 110 linda, cara, toda equipada pra viagem, e aí, ó, você tem um projeto pra tua moto, seja qual for, manda o e-mail, tá, dizendo qual projeto que você tem, qual a moto que você tem, qual a caixa que você quer, a litragem, é o que, 28, 36 e 42. 28, 32, 36, 42 e 45 litros. Ah, show de bola. Nessas 5 opções de tamanho, sim, é os tamanhos que nós padronizamos, né, e nós conseguimos fazer também, qualquer formato, qualquer dimensão que você quiser também. Deixa eu colocar aqui, novamente, todos os dados da IGH, porque tem os orelhas secas, esses bandos de orelhas secas, que não olha pro, ô, seus lascados orelhas secas, olha pro, pra descrição do vídeo, seus lascados, eu vou colocar aqui, viu? Pronto, já coloquei esses orelhas secas que não sabem olhar a descrição do vídeo. Tá aí, ó, botei no chat, é, o DDD é o seguinte, o WhatsApp é o seguinte, DDD191981263804, pros preguiçosos, depois diz que o Baiano é preguiçoso. Ó, de novo, o WhatsApp, 19, o DDD, 981263804, o WhatsApp agora, manda agora, pode mandar que o Rodrigão tá de plantão. E o, o e-mail é o seguinte, contato, arroba, é geacaixas, no plural, ponto com, contato, arroba, é, gea, tá, com, gê, 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 é, a gente, na Bahia, fala gê, gê de gato, gê, ou então pros baianos, gê de gato, é, e, é geacaixas, tá, bota lá, seus orelhas secas. E é o seguinte, Rodrigão, deixa, pra gente fechar aqui o nosso papo, tá perguntando se tem pra, o Chamonita, pergunta se tem pra Versys, tem pra todas as motos, gente? Tem, tem sim pra Versys, sim, tem sim. Todas as motos? Tem sim. Se você olhar o site lá e sentir a falta de alguma moto lá, fala, ah, fabrica, entra em contato com o WhatsApp, por e-mail, que a gente tem, nem tudo, todo o material tá no site, né, mas eu envio no e-mail da pessoa as fotos, as descrições, tudo certinho. Vamos lá, eu tenho algumas perguntas antes da gente, eu queria que você mostrasse, tem uma pergunta aqui, excelente, do meu querido produtor, Rony Marques, que ele é produtor agora do canal, não remunerado. Beijo, Rony. Rony é lascado, ele é meu produtor, cara, o cara arruma todas as entrevistas. E o Rony, ele faz uma pergunta excelente, que já já você vai mostrar, tem como mostrar o sistema de fixação da caixa no suporte lateral? Tem, tem sim, tem sim, Chico. Mostra logo agora, mostra aí. Deixa eu pegar uma caixa aqui, que ela já está com suporte, essa caixa aqui, pra você galera, custom? É, é uma custom, a Midnight, ela vai ser instalada na Midnight. Eu vou colocar a caixa, como eu tô segurando o celular com a mão aqui, eu vou colocar a caixa deitada sobre a mesa aqui, pra ficar mais fácil, tá? Paulo Cabral, seu lascado, ó. Paulo Cabral, que tem uma Vulcan 650, seu lascado aí, ó, vê aí, ó. Sim, é, eu tô fazendo um projeto de uma Vulcan 650, logo vai estar no site também. Ô, Paulo Cabral, compra essa josta, Paulo. Compra, não é josta de ser ruim, não. Compra, é josta de qualquer coisa mesmo. Compra esse troço aí, Paulo Cabral. Larga de ser mão de vaca, pão duro, não é ir no Rio de Janeiro. Você tá cheio de dinheiro aí, comprando moto zero quilômetro. Compra essa zorra aí. Aí, ó, Chico, ó, é... Essa caixa aqui, ela tá pronta, tá? Tá um pouco poeirada aqui, por causa da mudança. É, a mesma chave que você utiliza no fecho aqui, tá? É a chave que você vai utilizar no sistema da trava, tá? Todos os segredos são os mesmos, tá certo? Pra moto. Então, você destravou ele aqui, ó. É meio complicado, eu tô com uma mão só aqui, segurando o celular com a outra, né? Gente, olha, rapidinho, segura aí, segura aí, Rodrigão. A EGEA, ela tem um sistema... Aí é o diferencial. Era o ponto que eu queria chegar. Ontem, quem assistiu... Segura aí um pouquinho. Deixa aí nessa imagem, viu, Rodrigão? Vou falar. Ontem, eu entrevistei o Juninho Silva, que é o cara mais louco do planeta Terra, inclusive, se não é o mais louco ou um dos dois mais loucos, que faz off-road de Hayabusa. E aí, eu peguei o Juninho de calça curta... Beijo, Juninho. Deve estar assistindo a live agora. Eu peguei o Juninho de calça curta e perguntei, vem cá, a tua caixa, que marca é? Aí ele falou, ah, não é, já é a caixa. Eu falei, porque não tem um sistema de retirada da mala de engate rápido. Porque a dele, ele reclamou que ele tinha dificuldade de desparafusar. Desparafusar, gente, pelo amor de Deus, que coisa mais antiquada. Desparafusar caixa de alumínio. A EGEA Caixas tem o sistema mais fácil de engate e desengate. Mostra aí, Rodrigão. Tá, então, voltando aqui, né? Ela tá travada aqui. Tá travada com a chave. Então, você destravou. Deixa eu ver se consigo com uma mão só aqui, Chico. Tá. Vou ter que dar uma... Quer ver? Deixa eu ver se consigo apoiar o celular aqui. É, pode botar pra cima, não tem problema não. Todo mundo aqui, ninguém é sensível não. Bota pra cima. Deixa eu ver se consigo apoiar ali em algum lugar aqui. Pra conseguir tirar a caixa que o pessoal consiga ver. Se não dá, não tem problema não, Rodrigão. O pessoal não é sensível não. Bota pra olhar pra cima, depois pega de volta. Achar um apoio aqui pra ele, acho que dá. Tem gente que é sensível, não vê. Ai, se treme todo. Eu vou tirar o... Quer ver? Um minutinho só, eu vou tirar o suporte. Isso, deixa assim mesmo. Pronto. Já consegui tirar ele. É que uma mão só fica complicado, né? Agora explica pros sensíveis por que você teve que dar essa pancada. Porque tem gente sensível e que não tem costume de viajar de moto que fala assim, ai meu Deus, deu pancada no negócio, não presta. Claro que nada contra os sensíveis, tá? É que na moto, você tem o peso da moto, né? Aqui a caixa tá solta em cima da mesa, aqui. Então se eu não bater em alguma coisa pra segurar aqui, ele vai... Eu não consigo desencaixar. Ele fica muito travado no suporte. Esse aqui seria o suporte que nós fabricamos. No caso, esse aqui é um suporte que vai ser instalado na Midnight. E esse é o sistema da caixa, tá? Pra encaixar ou retirar, você vai encaixar... O suporte vai tá fixo na moto, né? Você vai tá encaixando a caixa no suporte. O fecho, ele vai travar aqui. Travou aqui. Pronto. Já tá pronto. Entendeu? É só isso. E por que eu tive que dar aquela pancadinha? Em todas elas vão ter que ser assim. Por quê? Aqui ele fica travado mesmo. Fica encostado. Sim. Né? E ele gera uma pressão aqui. A caixa com o suporte. Então se você não der uma batidinha, ele não vai desencaixar. Entendeu? Por quê? Por que isso? Pra não ter nenhum tipo de barulho, nenhum tipo de ruído. Acabei de encaixar, olha. Agora eu consegui soltar mais facilmente com a mão aqui. Os sensíveis vão ficar bem assustados. Entendeu? Pra encaixar é a mesma coisa. Eu vou deixar o fecho mais aberto aqui, que eu tô com uma mão só. Não, isso é genial, Rodrigão. Isso é genial. Esse sistema aí de engate rápido é genial. Sim. Se você encaixou ele aqui, tem que sempre prestar atenção nos quatro pontos de fixação. Se ele tá corretamente encaixado, travou com a chave aqui. Deixa eu tirar a chave aqui. Eu tenho medo de quebrar a chave do cliente. Aí travou no lugar e já tá pronto pra ser utilizado. Não há necessidade de abrir a caixa pra colocar ou retirar do suporte, né? Então, os amantes de jaca, eu chamo as custom de jaca, né? Porque não faz curva. Os amantes de comedor de jaca, eles também podem colocar as já caixas na sua jaca favorita. Harley, Midnight, se for a Vulcan 650, as mais antigas, Dragstar, Shadow, Shadow 750, Virago 250, Virago 535. Dá pra colocar nessas jacas todas, já caixas? Dá, dá sim. Já fizemos projeto pra Shadow, já fizemos projeto pra Harley. Estamos desenvolvendo agora um projeto pra Vulcan 650. Já fizemos também pra Midnight. Estamos com um projeto também pra uma Fat Bob agora, que tá sendo desenvolvido. O amigo nosso vai pro Chuaia com a Fat Bob, né? Então, dá pra colocar em qualquer moto, sim, Chico. Como tá dizendo meu querido Tarsísio, e é isso que eu queria mostrar pra vocês que estão assistindo, e essa live aqui tem essa primeira, não sei quanto tempo que eu já tô de live, a gente já tá no finalzinho do papo com o Rodrigo, essa primeira hora é um jabasaço, viu? É jabasaço mesmo, porque eu quero... E aí, por que eu tô fazendo esse jabasaço? Como eu não minto, eu não minto nunca pros meus inscritos, tá, Rodrigão? Nunca, não minto nunca. Na realidade, eu tô tentando convencer o Rodrigo a ser patrocinador dessa josta aqui. Isso o Chico já havia comentado. Isso é isso mesmo. Eu tô convencendo o Rodrigo a ser maluco. E já provou que você é meio doido, porque você já ofereceu frete grátis pra 15? Você é doido, velho. Então, assim, eu tô tentando convencer o Rodrigo a fechar um contrato comigo pra gente poder ser patrocinador aqui dessa josta, desse canal, e oferecer benefício pra vocês. E, claro, pra mim é ótimo, porque eu vou ter um patrocinador forte. Eu quero produtos que eu use, produtos que os meus inscritos possam usar, e eu quero ter patrocinadores com a marca e um produto bom. Então, eu busquei o Rodrigo, eu sou sempre o jogo aberto com os meus inscritos, busquei o Rodrigo e fiz, ó, vou fazer esse jabazão aqui, e a gente vai conversar, e eu quero ver qual é a receptividade que você vai ter em relação às vendas, aos inscritos. E aí, se você achar interessante, você se torna um patrocinador dessa josta aqui, maluco. E aí, vamos ver. E é o seguinte, já começou, eu não combinei nada com o Rodrigo esse negócio de dar frete grátis, porque eu não acho certo, ele não é patrocinador ainda. Ele já comprou essa loucura, então tá bom, vamos nessa. E, assim, pra mim, por exemplo, não sei se você viu a Iglu Car, que eu falei, eu vi sim, eu vi sim. Cara, eu não vi esse produto no Brasil ainda, é o primeiro. E o Rod é um doido, porque ele trouxe essa ideia e ele fez, ele pesquisou, pesquisou. Todos esses caras empreendedores, como o Rodney, o Rodrigo, são pessoas que olham e veem uma necessidade, e da necessidade, eles tiram uma oportunidade pra poder fazer um belo do negócio com um produto de primeira. Então, por isso que eu quero esse tipo de produto aqui comigo, e eu não busco, por exemplo, uma outra marca que já tá estabilizada no mercado e fazendo produtos que têm muitos defeitos. Eu prefiro algo inovador, algo que não é, gente, não é mais caro que a concorrência. Não é. Pode pesquisar. Vai no Mercado Livre, eu desafio, desafio você que tá me assistindo, eu tô até apontando o dedo que o povo diz que é ameaçador, que eu sou um cara criminoso, ameaçador. Eu desafio você ir lá no Mercado Livre, ou em qualquer outro, buscar um conjunto desafio, tá? E aí, se você achar, manda pro meu e-mail, falecom, arroba chicocepulveda.com.br, ou então você manda aqui pra mim, ó, que eu faço questão de colocar isso no ar, você manda um WhatsApp pra mim no 7199190 2805, eu vou mandar pro Rodrigão, vou dizer, ó, Rodrigo, tá aí, ó, cobre essa zorra, cobre esse custo aí. Porque eu desafio o que você ache um produto. Com a mesma qualidade, com os dois materiais que nós utilizamos, existem caixas mais baratas? Existem. Não, mas com esse sistema de engate não tem, cara. Não, com esse sistema de engate, com a qualidade da chapa, a qualidade da pintura, tudo, vai ser difícil encontrar, viu, Chico? É isso que eu tô falando. Calma que tem mais um detalhe que a gente não falou, calma. Eu sei que parece que eu tô colocando na Berlim do Rodrigo, mas eu tô e não tô. Mas é o seguinte, duvido que você ache um produto com essa qualidade, com esse sistema de engate rápido, e outra coisa, impermeável. Fala um pouco da impermeabilidade do teu produto. Eu vou pegar uma caixa aqui, Chico, até pra mostrar, fica mais fácil. As nossas caixas, elas são 100% soldadas, né, Chico? Então ela não tem nenhum tipo de rebite na união das chapas. Deixa eu ver se consigo virar a câmera novamente aqui. Ó, boa notícia aqui, o Aridson, que é um lascado, amigo meu, viu, Rodrigão? O Aridson França é um lascado maior, amigo meu, já disse que já pediu e já vai comprar, viu? Ah, legal, bacana, Aridson. É um Vestromil, a dele. Legal, legal, bacana. Mostrando aqui, Chico, então, essa caixa aqui, ela já está escovada, e após ela ser escovada, antigamente nós não fazíamos isso, tá? Hoje ela recebe um tratamento de verniz eletrostático, pra uma maior conservação do alumínio, pra que não manche com o tempo, nada. Então, como você pode ver, a caixa, ela não tem rebite na união das chapas, né? Vou colocar ela deitada aqui, que é o mais fácil. Então aqui, ó, ela é totalmente soldada. Tá? Totalmente soldada. Todos os cantos da caixa, por dentro e por fora, ela é totalmente soldada. Tá vendo? Todos os cantinhos aqui, ó. Então você não vai ter problema com água, com infiltração de água, poeira, nada. E nos rebites? Todos os cantos... E nos rebites? Nesses rebites aqui, dos cantos, né? Que eles são rebites, tanto no canto como no acessório que vai sobre a tampa aqui, a hora que você faz o repuxo do rebite, o próprio repuxo, ele já veda. Entendeu? Então não entra água, não há problema de entrar água. Pelos rebites, não há problema. Pode ficar despreocupado quanto a isso. E a caixa, por ela ser 100% soldada, ela se torna totalmente impermeável. Você não vai ter problema com água, poeira, nada dentro das caixas, não. Inclusive, os relatos que eu já ouvi é que caixas, já... Essas caixas do mercado, essas mais caras, todas elas têm infiltração e a de vocês não tem. Sim, sim. Eu já ouvi falar bastante disso aí também. Inclusive, algumas... Aparecem caixas de outras marcas aqui. Para a gente ver se consegue encontrar uma solução, se consegue parar a infiltração de água dentro das caixas. Porque tem muitas marcas que eles utilizam o silicone na união da cantoneira, com a chapa, coisa assim. E o silicone, com o tempo, ele desidrata e ele começa a soltar da peça. Aí que ocorre... Quando a caixa é nova, é tudo maravilhoso. Aí com o uso, o sol, chuva, o pessoal manda lavar e passa algum produto que agride o silicone, ele acaba soltando e acaba tendo infiltração nas caixas. Infelizmente, ocorre bastante, aparece bastante para a gente estar tentando recuperar, tentando encontrar uma solução aqui também. Deixa só... Para a gente fechar o nosso papo, o Paulo Cabral também disse que já mandou um zap, ele tem uma Vulcan 650 zerada, zero quilômetro. Bacana. Nossa, esse bolso aí, viu, Cabral? Para de ser casquinho, compra logo essa zoa. Ó, Juan Curto, você entrega no Uruguai? Eu já entreguei no Paraguai, Inglaterra, Houston, já entreguei também nos Estados Unidos e na Alemanha. Agora, Uruguai, eu vou deixar a primeira venda para o Uruguai. Então, a gente tem que mandar para lá também. Juan, coça esse bolsito, hein? Coça o bolsito, o bolsito de Uruguádio. Coça esse bolsito para comprar para você. Ele tem uma... Eu acho que é uma... Não sei se é uma 250 que você tem, Juan. Coloca aí. E ele... Eu acho que ele viaja. É o cara que viaja. E ele é bruto porque ele está no interior, né? Então, é... Ele é... Cadê? Juan, diz aí qual é a tua moto mesmo. E o Juan, ele é... Como é que é? Pecuarista. Então, ele precisa dar para tocar os bois dele lá. E ele é viajante. Viajeiro. Seguinte, ô, Rodrigão, quero te agradecer. Tem uma galera aqui que já está... Que já está interessada. Eu já estou vendo. Se você está assistindo, aproveita. São os 15. E essa promoção, eu já vou até botar aqui porque o Rodrigo não falou, somente até setembro. Outubro acabou, viu, Fih? Setembro de 2020. Outubro não tem mais. Não adianta chorar. Não tem choro nem nada. Você está assistindo esse vídeo depois? Se lascou. Perdeu a oportunidade. O Chamonique Kawasaki está dizendo parabéns, Chico, por vídeos mostrando a qualidade e pós-venda das motocas e acessórios. Cada live é uma aula. Por isso que sempre pago e te ajudo. Obrigado, Chamonique. Valeu. Mandou quase vintão aí. Mandou 18,90. Beijo, Fih. Ó, você está fazendo para as motos da Royal? Está perguntando aqui, o Lucas Coimbra, meu querido Lucas, de lá de BH. Ele está dizendo quanto custa mais ou menos um par dessas malas, as laterais, para a Classic 500. Depende do tamanho. Já fizemos para a Classic 500. Inclusive, eu estou nesse pacote que eu mostrei que está ali em produção, tem caixas ali que vão ser instaladas na Classic 500. E, se eu não me engano, as caixas que estão ali que vão ser instaladas na Classic é de 32 litros. Essa de 32 litros, hoje, ela está saindo a 2,380 ou 2,420. Alguma coisa assim, Chico, de cabeça agora eu não me recordo. Já com suportes ou tem que pagar o suporte também? Eu acredito que desse valor, já com o suporte. eu preciso me certificar certinho que é muita informação, é muita gente que entrou em contato essa semana com a gente, mas eu preciso ver certinho. Mas em torno disso aí, pede para ele entrar em contato com o WhatsApp e fala que viu aqui no teu canal que eu já vou passar as informações todas corretas para ele. Beleza. Lucas, Lucas, lindão, manda lá um WhatsApp para ele e vou recomendar a todos vocês que querem, não manda somente o WhatsApp porque o WhatsApp se perde. Manda e-mail também, manda um e-mail formalizando eu tenho uma moto tal, eu quero baús laterais, malas laterais ou top case, para quem não sabe, malas laterais, ficam lá as laterais e top case é o baú traseiro. O querido Juan Curto, ele falou que não precisa ser para o Uruguai, ele vive na fronteira, pode ser para o Brasil mesmo e ele tem uma Kinko 250 e uma XTZ 125. Teve uma pergunta lá em cima, eu sei que a gente já comentou, mas fala um pouquinho, você vai produzir também para scooters, né? Sim, também para scooters, também para scooters, já fizemos alguns testes já com a Nel, a Nel 2020 da Yamaha, foi super positivo, deu certo, tudo que a gente projetou, que a gente planejou, essa caixa dessa scooter está sendo testada na cidade de São Paulo, está sendo testada no dia a dia lá, é o entregador que está usando essas caixas em São Paulo e muito em breve a gente vai estar divulgando também isso aí, está comercializando elas, vai até para scooters sim, não tenha dúvida. Fechou. Eu vou te fazer uma proposta aqui ao vivo, você topa, já que você foi doido, eu não tinha pensado nisso, mas você foi doido, eu vou te fazer uma coisa muito legal que você foi muito carinhoso comigo, Rodrigão, cara, esse mês você topa ser patrocinador aqui do canal, o mês todo? Meio de setembro? É, sem custo nenhum para você, vou te colocar aqui, vou anunciar teu produto, vou colocar, vamos fazer um vídeo, você vai mandar vídeo do produto instalado, eu coloco aqui no canal, você topa, sem custo. Fechado, fechado Chico, fechado. Fechou? Topo sim, fechado. Do dia, do dia 4 de, 4, eu vou te pedir para você mandar o material, vamos colocar segunda-feira, a partir de segunda-feira você já entra como patrocinador aqui do canal, fechou? Tá, fechado, perfeito. Eu vou te retribuir esse carinho, porque eu estou fazendo aqui ao vivo, e cara, você não tinha combinado nada comigo, carinho tremendo de você fazer isso com os meus inscritos, é o mínimo que eu posso fazer com você, é te dar um mês aqui de patrocínio gratuito aqui no canal, e você vender aí seu produto, você merece, e eu não esperava tanto carinho assim da sua parte. Rodrigão, você volta para cá, vamos marcar de novo, em outubro? Vamos, vamos sim, a gente combina, com certeza, com certeza. Rodrigão, quer mandar alguma mensagem pessoal para a gente fechar? Chico, primeiramente eu queria agradecer você pelo convite, pela oportunidade de estar mostrando o produto nosso aqui, para uma gama gigantesca de pessoas, que são seus seguidores, para mim é um motivo de muita honra, muito orgulho, muito obrigado mesmo, e o pessoal que precisar, qualquer informação, tiver alguma dúvida, alguma coisa, se não encontrar informação no site, não se acanha não, manda mensagem, ou é eu, ou é a Kátia que responde, a Kátia é a pessoa que a gente está treinando agora aqui, para, é recente, ela está aqui apenas há 15 dias, então tem muita informação, muita coisa que ela está aprendendo, que ela não sabe, ela me pergunta, se não é eu, ou é ela que responde, então se tiver alguma dúvida, alguma coisa, os nossos contatos, o Chico já passou, e é só dar um alô para a gente aqui, que a gente está prontamente aqui para atendê-lo. Você volta em outubro, então, se você tiver, cara, olha só, deixa eu te fazer um desafio, se você tiver uma XRE, uma Teneré, uma Lander, para você poder mostrar o projeto já, esse projeto novo, poxa, essa é legal, você consegue? Consigo, consigo, eu consigo, eu estou com uma Crosser e uma Lander fazendo os testes já. Cara, show, então fechou em outubro, você volta para cá para a gente fazer outra live, você mostrando aí mesmo, dessa forma legal, adorei a forma que você mostrou, do mesmo jeito, a gente entra em outubro e você mostra o produto. Perfeito, Chico, fechado, fechado, eu vou ver se consigo finalizar na Crosser 150, aí a gente traz ela aqui, melhora um pouquinho a qualidade da imagem aqui no celular, deixa ele fixo, num tripézinho aqui para estar mostrando nas caixas, as caixas instaladas na moto. E só lembrando, você é de Piracicaba, não é isso? Piracicaba, interior de São Paulo, estamos aproximadamente a 160 quilômetros da capital. Pertinho, pertinho, tem moto em São Paulo, pertinho, é só levar aí que você instala, né? Sim, vindo até aqui, a gente instala, não tem custo nenhum, só é um prazer conhecer o pessoal que vem rodando até aqui para instalar, tomou um café aqui com a gente, conhece a EGA Caixa, conhece o pessoal que trabalha aqui, é um prazer isso aí. Ó, eu vou estar em São Paulo dia 12, então eu vou ver se eu passo aí, para te dar um abraço. Ó, legal, legal, vem tomar um café aqui, sem dúvida. Pronto. Rodrigão, obrigado, você então vai ser patrocinador por um mês aqui do canal, espero que também isso venda muito para você ser patrocinador aí por um ano. Bora ver se a gente consegue, mas independente disso, eu estou retribuindo um carinho que você está tendo com os meus inscritos, você foi doido mesmo, então é uma retribuição, então você vai ser aí por um mês, sem custo para você, patrocinador aqui do canal, a galera vai ver, eu vou alinhar tudo com você amanhã, você já separa aí, marca tudo, vídeos que você quiser, para eu já colocar aqui, para a gente bombardear, galera, para a gente vender essas 15 aí, e quiçá até mais, porque o produto, e sim, meus parabéns cara, teu produto é diferenciado, e vamos pensar gente, vamos pensar o seguinte, essas caixas, você vai pagar 10 vezes de 250 reais, 300 reais, 400 reais, mas você vai ter uma caixa que vai reaproveitar para outras motos, confere? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Então a caixa fica, o cara troca de moto, mas a caixa permanece, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Então é um investimento que você vai ter aí, vamos dividir, divide esse investimento por 10 anos, no mínimo, faz a divisão aí, pega esses 2.500 reais, 2.300 reais, e divide em 10 anos, divide aí, pelos meses, em 10 anos, para você ver quanto isso aí vai ficar para você, nada. E são caixas bem resistentes, vai durar muito tempo, viu Chico? Pode ter certeza disso, vai durar muito tempo. Tá bom, obrigado Rodrigão, valeu, muito obrigado pelo seu tempo aí, e vamos conversar amanhã, amanhã, você já separa aí os negócios para mandar para mim, que amanhã a gente vai tacar fogo, para segunda-feira você já entrar como patrocinador aqui do canal, e a gente botar para vender essas caixas aí. Tá legal, maravilha Chico, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado Rodrigão. Abração, boa noite pessoal, tudo de bom. Deus. Até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. E até a próxima.